Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Muito boa noite. A segurança ou até a insegurança nas unidades de saúde nos hospitais da capital é o assunto do debate desta noite. As unidades localizadas em áreas periféricas têm sido cenário destes casos de violência e alguns até com agressões. É o assunto que nós vamos desenvolver hoje. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário-geral do Sim de Saúde, o Júlio César Gesian, o comandante da 2ª e 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar, o Major Fábio Kuhn, e a coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, Mirta Zenker. Esse programa está sendo transmitido nas redes sociais, no site da TVE. E você, você é nosso convidado a participar pelo WhatsApp 984-516352. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Bom programa, eu acho que começamos com o Júlio César, quem sabe? Pode ser. Preocupação de vocês, o que vocês estão fazendo, desenvolvendo nesse sentido, Júlio? Boa noite aos ouvintes. Eu acho que a gente tem grande preocupação com o tema e esse tema, ele foi fruto de um trabalho que nós fizemos no Sim de Saúde no ano de 2015, onde a gente, através de uma pesquisa, nós coletamos informações a respeito de agressões físicas aos trabalhadores da saúde, mais especificamente os trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família. Para nós, foi bastante preocupante, até porque a gente foi atrás de outras informações, a gente, a partir disso, conseguiu, já no ano de 2016, criar um grupo de trabalho na própria Secretaria Municipal da Saúde, onde por oito meses nós discutimos a violência. Entretanto, esse grupo de trabalho, infelizmente, ele não foi muito produtivo, a gente não conseguiu ter grandes avanços. E, neste momento, o que mais nos preocupa também é a retirada dos profissionais de portaria das Estratégias de Saúde da Família. Das unidades. Das unidades, todas as unidades. Das unidades. Não todas, porque nem todas tinham. Então, mas muitos delas tinham e aí, então, retiraram. Então, as informações que a gente tinha em relação a esse profissional, é que ele era muito mais do que um porteiro, especificamente. Era um cara que ajudava a organizar a fila, encaminhava os usuários para o atendimento, normalmente recepciona o técnico de enfermagem, mas passava pelo porteiro. E hoje, essa figura inexistente nas unidades faz com que o usuário entre diretamente, muitas vezes, adentrando a sala da enfermeira, a sala do médico, buscando atendimento. Não tem essa figura da recepção propriamente. Então, é justamente isso. Aquela figura que efetivamente fazia o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento ao usuário, ela é retirada da equipe. Alguns não entendem o porteiro... Quem é que faz esse atendimento hoje? Então, esse atendimento hoje, ele está precário, porque como a ação é recente, ainda a equipe está tentando se adequar. Então, atende o agente com entrada de saúde, o próprio técnico de enfermagem, e aí, então, a equipe vai se alternando para dar esse primeiro atendimento ou o acolhimento, como a gente costuma dizer. Mirta, como que o Conselho Municipal tem reagido ou tem resolvido as situações que têm caído até vocês? Boa noite, Maria Helena. Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes. Então, o Conselho Municipal de Saúde, ele é composto basicamente por usuários. 50% da composição do Conselho Municipal de Saúde é por usuários, 25% dos trabalhadores, 25% prestadores e o gestor. Então, nossas ações são descentralizadas. Então, a gente já tem descentralização dentro das unidades, que são os conselhos locais, distritais e do Conselho Municipal. Então, quando acontece uma situação de insegurança, a gente tem, estipulou o ano passado, o ano retrasado, esse grupo que o Júlio mencionou, que era um grupo de trabalho para pensar especificamente sobre a violência e foi constituído protocolos. E esses protocolos davam, desde o primeiro momento que a unidade sentia uma insegurança, já era para acionar a comunidade, que são os conselhos locais, uma pessoa que conhecesse o local, o território, para poder juntar pensando de que forma a estratégia de estar podendo estar fazendo isso no primeiro momento. E poder estar fazendo passos para poder ou não fechar a unidade, ou fazer outra ação, chamar a brigada, chamar... Então, este protocolo a gente já não tem mais utilizado, a gestão atual não tem utilizado. Então, dentro deste olhar, a gente também vê, como o Júlio até começou a falar, existem outras formas de instigar a violência, que não é só a violência do território. Mas, assim, uma unidade que não tem condições físicas, tem precariedade na unidade, não dá um acolhimento adequado para o usuário, ou que falta materiais, falta medicamento, que agora a gente está com as unidades com falta de medicamento, isso também gera já um movimento de desagrado da comunidade com a unidade. Então, dentro de tudo isso, a gente vê que é importante, essa pauta está sempre presente de estar discutindo. E o Conselho Municipal de Saúde tem feito essa discussão, tem feito plenárias, em 2015, 2016, a gente realizou plenárias para a gente poder estar tratando, então, sobre a situação da violência. Mas, deixa a gente... Vamos passar uma rodada, fazer uma rodada, depois eu já volto a falar contigo. Major Fábio, boa noite. Boa noite, boa noite. A gente sabe que a Brigada Militar não é a responsável pela segurança nas unidades de saúde que ela faz a parte de fora, mas ela, em todos os casos em que ocorreu a violência, em que ocorreram violências, ela foi chamada. Como é que está sendo? Como é que é a relação da Brigada com essas comunidades? Como é que vocês estão, fazem, analisam essa situação? A questão da violência, ela, a gente, todos nós acompanhamos diariamente, ela vem estampada de várias formas, e de várias lugares, de várias diversas situações. Na questão dos postos de saúde, unidades de saúde, que é o tema hoje do debate, principalmente naqueles locais vulneráveis, grandes, digamos assim, tipo Bom Jesus, a própria Cruzeiro, a gente tem procurado dar um suporte de aproximação junto com essas unidades, deixando telefones de contato. E é isso que eu queria deixar como sugestão, que a direção dos postos, ela procure o batalhão daquele local e crie uma forma de comunicação imediata. Não só confiar na patrulha que está próxima? Não, não só pelo 190, mas ela cria, ela procure o batalhão, procure falar com o comandante daquele batalhão, pode ser criado um grupo de interlocução ali, de acionamento imediato, fora do 190, para conversar outros assuntos, entende? Fora o acionamento quando acontecer alguma coisa. Às vezes, por exemplo, chega uma pessoa debilitada no posto ou algum familiar e traz uma informação lá para o atendente. Olha, ouvi dizer que vai ter toque de recolher na vila 10 da noite. Um exemplo. Isso gera uma insegurança em todo o corpo médico, nos atendentes, só que às vezes isso não é verdade. Então, o que se quer trazer em tranquilidade, um clima, não tem isso. Então, se tiver uma interlocução com algum oficial de inteligência, oficial do batalhão, que conhece a área, que comanda o policiamento mais a inteligência, vai poder dar um retorno, vai checar essa informação que chegou no posto e foi repassada para nós. A gente trabalha isso e dá um retorno. Olha, isso aí não tem fundamento, não temos nenhum conhecimento disso. Ou tem fundamento e a gente toma uma medida, como polícia ostensiva, faz o patrulhamento nas mediações, abordagens, enfim, para evitar que aconteça, entende? Nosso objetivo é que não aconteça. Então, essa aproximação, ela é muito importante e fundamental. Os trabalhadores nesses postos, eles fazem isso? Como é que eles atuam diante disso? Então, nesse trabalho que a gente vinha fazendo no ano passado, existia a possibilidade de nós criarmos um georreferenciamento em toda a área e com isso a gente conseguir identificar na área qual seriam as possibilidades de ser socorrido por determinada unidade. Então, mais ou menos o que fala o Major Fábio era identificar qual é a companhia que está mais próxima, qual é o que dá o atendimento e a partir disso, então, ter o contato direto para buscar uma maior agilidade nos atendimentos. Porque eu acho que uma coisa que tem que ter claro e a gente precisa dizer isso, a saúde, ela tem no seu conjunto, pensando o conjunto dos trabalhadores, a gente está falando de uma classe trabalhadora que é composta 80% mulher. Então, a gente tem relatos de colegas, por exemplo, há pouco antes de vir para o programa, eu escutava colegas que informaram, Júlio, percebam que nós vivemos aqui numa área altamente vulnerável e está aqui o agente comunitário de saúde, que são femininos, a técnica de enfermagem que é feminina, a enfermeira que é feminina e o médico que era feminino também. Então, toda a equipe feminina, e aí num país que a gente sabe que os indicadores de violência contra a mulher são altíssimos e uma categoria que é 80% mulher, como é que efetivamente não se consegue ter uma visão diferenciada? Eu acho que falta um pouco de sensibilidade da gestão pública de enxergar o trabalhador da saúde como, de fato, um trabalhador que precisa ter um olhar diferenciado. A gente tem aqui estudos da própria universidade nossa aqui, que diz que o trabalhador da saúde, ele tem 16 vezes, 16 vezes a possibilidade de ser agredido no seu local de trabalho. É 16 vezes que, em relação a qualquer outra classe, até mesmo a brigada militar, que vive em contante embate, o trabalhador da saúde tem 16 vezes mais possibilidade de ser agredido. Então, isso para nós... Ele recebe algum tipo de atenção, atendimento, acompanhamento técnico para isso? Psicológico, técnico? Isso era uma das propostas que a gente tinha lá no ano passado. Quando a gente dizia o seguinte, primeiramente, não basta só ter agressão e não ter ação nenhuma a partir disso. A gente entendia o seguinte, primeiro, o trabalhador tem que ter esse atendimento, não tem. Segundo, a gente tem que tentar entender o porquê que o usuário gerou aquela agressão. E aí, na pesquisa que a gente trabalhou, no período de 2015, a gente identificou algumas questões que são do dia a dia. E uma das palavras que as trabalhadoras, como maioria, ela identifica é o não. A palavra não está constantemente estampada para o usuário. Então, não tem vacina, não tem medicamento, não tem médico para atender, não tem... Mas esse ano sobrou mais vacina, não? Sim, este ano a gente tem esse diferencial. A vacina para a gripe. Ah, tá, tá falando de outras vacinas. Sim, não, a gente tem inúmeras vacinas que fazem parte ali do Plano Nacional de Imunização, né? A vacina não tem faltado na rede. Mas, por exemplo, não tem cota de especialidades, então o não está sempre constante para o usuário. E aí, quando ele chega para ter o atendimento, né? A gente, então, tem esse problema da falta desses itens todos que fazem parte do dia a dia, né? E, por exemplo, nessa pesquisa, também a gente conseguiu identificar que 80% das agressões que a gente recebeu são diretamente ao técnico de enfermagem. O que eu... Pode segurar um pouquinho? Sim, claro. A gente volta logo em seguida, porque agora é hora da gente fazer um intervalo. Ele é bem rápido e nós voltamos com o Debate TVE desta noite. A segurança nas unidades de saúde do município, o nosso assunto hoje aqui no Debate TVE, com os convidados que são o secretário-geral do Sim de Saúde, Júlio César Julián, o comandante do primeiro, segundo e terceiro, segundo e terceira companhia do primeiro batalhão de polícia militar, o major Fábio Kuhn, e com a coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, Mirta Zenker, que é com quem eu vou começar esse bloco. Só antes eu quero ressaltar uma coisa. Se estão sentindo a falta da Secretaria Municipal da Saúde, sim, ela foi convidada, mas alegando um protocolo com a Cruz Vermelha de que, especialmente, os gestores não deveriam se posicionar, eles não quiseram participar do debate. Mas a gente quis trazer esse assunto, porque, afinal de contas, é um assunto que está palpitante aí nas periferias, em toda a área de Porto Alegre, mas especialmente nos postos que estão mais expostos à periferia. Então, eu queria voltar contigo, Mirta, porque tu ia falar no final do bloco? O que, assim, nós desde o início do ano até o momento, a gente acompanhou vários fechamentos de unidades por falta de segurança. Estamos com um posto de saúde, me confirma, que é o Morro dos Sargentos, que está fechado por falta, por uma situação de violência que ocorreu. E os trabalhadores estão locados em uma outra unidade, continuando o atendimento, mas em outra unidade. O que eu enxergo, neste momento, é políticas preventivas de ação de segurança, de poder estar cada vez mais se aproximando com a comunidade. Numa vila dos comerciais, existe uma ação que foi premiada até no Conselho Municipal de Saúde, que é a Gincana, que a Universidade, a Secretaria da Saúde, outras instâncias, que é a aproximação junto com a comunidade. E eu vejo isso, eu vejo que está faltando mais ações preventivas. Tem um movimento agora na gestão atual, que é um trabalho de estresse pós-traumático que eles estão realizando de grupo piloto dessa unidade do Morro dos Sargentos. Então, foi apresentado para o Conselho Municipal de Saúde, que é uma ação que eles estão fazendo, fora o acesso seguro, que já estava sendo desenvolvido há dois anos, também em grupos pilotos. Mas nos pronto-atendimentos que a gente acompanhou na mídia, essa situação que ocorreu. Tanto na Vila dos Comerciários, que teve várias situações, uma necessidade de fechar o pronto-atendimento, o ano passado. E no Bom Jesus, também a gente vai acompanhando essas ações. Então, é disso que se trata. Eu vejo que a gente está com ações pós a situação ocorrida. Eu vejo que é necessário a gente ter ações e políticas de prevenção, de mobilização com a comunidade, de aproximação, tanto a escola quanto a brigada, para aproximar da comunidade, para a gente poder estar fazendo. Ontem teve um relato de um dos usuários de um conselho local, que eles, as agentes comunitárias, estavam com dificuldade de fazer as visitas domiciliares. A própria comunidade, as lideranças, estão acompanhando, então, os agentes comunitários para fazer essas visitas. E outros, os profissionais da unidade. Então, eu vejo isso. A gente precisa, num momento de crise, a gente poder estar pensando em ações também preventivas. Essas ações, elas são porque existe uma frente parlamentar, uma frente na Câmara de Vereadores, que debate não somente a segurança, mas a segurança e saúde. Vocês participam, né? A frente parlamentar. Ela propõe ideias? Ela é propositiva? Sim, é propositiva. Inclusive, teve uma reunião agora de manhã, na Câmara de Vereadores. É a ser basicamente da segurança. Da segurança, mas a pauta da manhã foi a questão do posto IAPI e o posto da Cruzeiro, o posto da Cruzeiro. Então, ela é propositiva, sim. Inclusive, eu participei. A Brigada deu a sua sugestão e todos os participantes, vereadores, a própria comunidade que esteve presente, que puderam se expressar. E dali, a vereadora comandante Nádia, que é a presidente dessa comissão, ela anotou todas as propostas, enfim, as sugestões. E isso será levado adiante. Inclusive, dos 19 vereadores que assinam essa comissão, de conversar com o governador do Estado, o presidente da Assembleia, para a questão de priorizar a segurança pública, a questão de investimentos. Existe a possibilidade de ter mais policiamento, especialmente, assim, ali na Vila dos Sargentos, aqui na Vila dos Comerciários, que é aqui na Vila Cruzeiro, né? Também, vocês falaram na Bom Jesus. Sim. Como é que existe uma demanda? Tem como manter mais policiamento? Como é que vocês agem, especialmente, nessas áreas? Nós atuamos 24 horas em todos os lugares, a Brigada tua dessa forma. Então, cada batalhão cuida da sua área. Então, se tiver algum posto de saúde, ele vai patrulhar à volta. A gente anda sempre. Só que isso que a Mirta falou, da questão da aproximação, para a gente poder atuar de forma preventiva, nós temos que estar integrados. Sim. Nós temos que nos conhecer, nós temos que ter o nosso telefone, para que a gente possa se comunicar, para antever um fato. Depois que ele aconteceu, é lamentável, né? É uma etatística. Então, por isso que é importante, alguma notícia, algum zum, 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 isso aqui, passar, ter essa integração conosco, né? Com a Brigada, com outros agentes, para que a gente possa atuar na prevenção. Eu digo na prevenção, quando se tem notícia de alguma coisa, porque a gente já atua, sabe dos problemas e acaba atuando. Mas, na questão de alguma informação, de um paciente ou de um familiar, em locais de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, tem alguns lugares, Vila dos Sargentos, a Grande Cruzeiro, a Bom Jesus, que são grandes bolsões ali, a gente sabe que tem o tráfico de drogas, que também impõe, às vezes, o seu... E tem o tráfico, o toque de recolher, isso na prática, como é que acontece? Eles acabam disseminando isso, o traficante ou... Em áreas onde a polícia não consegue... Exato, aí eles mandam recado para o colégio, via pai de aluno, aluno, professor, ou ligam, olha, entendeu? É uma tática que eles usam para fechar a escola, para fechar o posto de saúde e gerar toda uma intranquilidade. Só que isso, às vezes, é blefe. Isso é blefe. Então, por isso que a comunidade escolar, a comunidade de saúde, ela deve estar integrada com a brigada, que é responsável pela prevenção do local, trocar informações para... Nós vamos checar, se tiver alguma informação, a gente bota mais policiamento, roda com mais viaturas, faz mais abordagem, fora do normal, quando existe uma notícia. Então, isso é muito comum. E... Por favor, pode terminar. Não. E eu tenho um exemplo da Bom Jesus, na zona norte, a gente tinha uma boa relação com os postos, né? E a gente conseguiu trazer tranquilidade para o profissional do posto de saúde, que é o objetivo final, porque eu sei que é uma insegurança, entende? Então, eles saberem que essa aproximação é muito importante para eles, para eles trabalhar com tranquilidade. Mas, pelo baixo efetivo, né, comandante, o que a gente percebe é que não tem como estar podendo, estar dando a retaguarda, né, para o posto, para a instituição da educação, o tempo inteiro, não tem condições. Não tem como. Por isso, essa integração com a troca de informações, ela vai potencializar a nossa presença, entende? Para evitar alguma coisa que se tem, se ouviu. Então, aí são as comunidades, as comunidades que estão nos acompanhando agora, sabem que tem que manter diretamente com os vários comandos, né? Sim, os comandantes dos batalhões da sua área. O segundo e o terceiro são em que área? A terceira e quarta companhia, que é a que eu comando, que é do primeiro batalhão, é da Zona Sul. Então, a Vila dos Sargentos, por exemplo, é minha área. O primeiro batalhão, aqui o posto da Cruzeiro, é nossa área. Núcleo Esperança, na Restinga? Não. Não? É 21 BPM. Sim. Hoje se coloca, isso é uma afirmação especialmente do Simers, o Sindicato Médico, que é muito ativo nesta área, que algumas áreas, tal nível de estresse, até poderia se comparar, assim, a uma área, a um trabalho como o Médicos Sem Fronteiras, que sai. Como é que vocês preparam? Como é que vocês orientam as pessoas, os técnicos que trabalham? Olha, é lamentável, mas o sindicato precisa fazer o trabalho do Estado. O Sindicato Médico tem hoje toda uma assessoria que vai estar dando apoio aos trabalhadores. Nós temos dois médicos do trabalho contratados especificamente para o atendimento dos trabalhadores de saúde que estão em situações de risco. nós temos uma psicóloga que tem grupo e atendimento duas vezes por semana para atender todos os profissionais e aí não só da Estratégia de Saúde da Família, mas um todo da saúde. São inúmeros problemas que estão relacionados com a questão... Por exemplo? Por exemplo, o próprio assédio moral. Uma coisa que é muito latente na saúde e que, infelizmente, ele acaba afastando o trabalhador. Agora, a questão que nós estamos tratando aqui, que é a violência, essa é bastante... tem resultados muito expressivos dentro dos nossos indicadores no sindicato. Então, por exemplo, nós temos questões de uma trabalhadora em 2015 na qual um usuário entrou, agrediu toda a equipe, lembrando que a gente tem 80% mulher, essa trabalhadora, ela foi... Então, teve o olho agredido, o pescoço... Uma agressão, assim, brutal, de um homem contra uma mulher. E isso a gente tem bastante nas unidades, mas também a comunidade, ela, como um todo, ela é agressiva com o trabalhador da saúde. E eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que seguir um pouquinho no que a Mita trazia, a prevenção. Um pouquinho atrás eu falava da questão da necessidade de uma ação. Então, o que a gente faz, nós, enquanto trabalhadores da saúde, em matéria de prevenção, e o que a gente faz pós uma agressão? Qual é a nossa iniciativa? A gente tem uma equipe que vai lá e conversa com o usuário para entender o porquê daquela agressão? E aí, eu acho que a gente tem que fazer o tema de casa, a gestão pública tem que fazer o tema de casa. Ela tem que dizer, ela tem que entender o seguinte, não pode faltar medicação na unidade. Nas pesquisas que a gente faz, E é muito comum? É comum. Muito, muito, muito. É comum. Sim, nós estamos hoje numa situação ímpar, que dentro do depósito está cheio de medicamento, mas não tem o caminhão para transporte. Este é o fato de que estamos vivenciando hoje na prefeitura. Na semana passada, a gente teve... O transporte, o transporte, porque de uma gestão para a outra não foi pago o empenho da manutenção. Nós temos dois caminhões. Um está em funcionamento para entrega de material, entrega de medicamento e o outro está estragado desde o ano passado, desde outubro do ano passado. E até hoje ainda não foi consertado o segundo caminhão, que já era deficitário, já era dois caminhões para estar transportando 141 unidades. A 141 não está recebendo. Não, assim, eles estão priorizando a entrega para as farmácias distritais. Então, um cronograma que existia de entrega não está conseguindo se executar. Então, a unidade não sabe qual é a data que vai ser entregue. E tem muitas unidades com falta de medicamento. Muitas. É bem nessa linha. centralizando na farmácia distrital. Então, aí acontece isso. Então, o usuário vai lá, pede medicamento, não tem medicamento, e aí gera uma violência interna na unidade. é muito disso. E quando eu digo que a gestão pública precisa fazer o tema de casa, ela efetivamente precisa fazer. Porque, assim, não tem medicamento é fato gerador da violência. O usuário chega na unidade para buscar o medicamento e não tem, quem que vai ser a pessoa que vai passar a informação? Ela é a culpada de não ter medicamento? Não, não é, mas ela é o interlocutor entre a gestão e o usuário que está recebendo medicação. Nós temos outras questões que são básicas, por exemplo, a falta de médico nas unidades gera violência. O usuário chega para uma consulta, não tem médico, né? Falta de insumos. A vacina, como a gente comentou agora há pouco, neste ano especificamente não está sendo problema, mas já foi no passado. Agora, uma outra coisa que é fundamental é nós transmitirmos para a comunidade os fluxos. Muitas vezes a gente cria fluxos que nada mais são do que regramentos internos e a comunidade não sabe disso. E aí, quem está na ponta e que vai transmitir essa informação, nem sempre vai ter uma receptividade boa do usuário. Quem que deveria fazer essa? Eu acho que tem que ficar mais claro. Eu acho que a gestão, ela tem que procurar ter mais contato com os conselhos distritais e levar essas informações ou publicar materiais que sejam claros para a comunidade o que é o fluxo, como é que faz para chegar a determinado medicamento. O que é o fluxo? Explica melhor um pouco. Então, por exemplo, como é que um técnico de enfermagem que não tem a formação do profissional farmacêutico vai conseguir chegar, pegar um medicamento da prateleira e passar para o usuário toda a informação de como ele tem que usar. Isso tem que ter um fluxo e o profissional adequado para fazer isso. No ano passado, foi muito debatido, o próprio Corém lançou uma resolução que dizia não é obrigação do técnico de enfermagem fazer a dispensação da medicação. Então, a prefeitura fez toda uma discussão, ganhou uma liminação, que obrigava o técnico a fazer a entrega de medicação e, por consequência, o profissional que é formado para isso, que tem um conselho, que tem um sindicato, sequer desempenha essa função. Quando não tem um fluxo que vai definir especificamente o profissional que tem que estar fazendo essa dispensação, isso é falha nossa. A gente não explica para a comunidade e aí a comunidade simplesmente vem, como é que o conselho atua nessas questões? muito presente em todas as questões. Nós estamos presentes em todas as questões, inclusive essa questão da resolução que o Corém emitiu, sem a discussão prévia com controle social, porque essa questão específica dos medicamentos, que é algo que gera realmente, porque dá um impacto pontual e pode matar, pode vir a óbito uma pessoa que às vezes não tem acesso a esse medicamento. Então, isso gera uma questão de vida ou morte para o usuário. Então, isso gera, sim, um movimento muito grande. Então, quando o Corém ocorreu fazer a resolução sem conversar com o controle social também, porque o controle social está muito de perto, porque a gente tem uma comissão específica da assistência farmacêutica. Então, o que eu fiz de denúncia agora, que o depósito está cheio de medicamento, isso foi dito em plenária, foi uma fiscalização que a comissão da assistência farmacêutica fez e fez uma denúncia em plenário. Então, a resolução especificamente do Corém, a gente fez todo um trabalho junto com o Ministério Público, porque existia uma política, um plano da assistência farmacêutica que prevê, sim, uma, então, aumentar o número de farmacêuticos dentro da cidade, que é pouco, muito pouco para dentro de toda a saúde. Então, isso é um acompanhamento. A gente sabe, e eu sempre relato que o tempo do gestor é um, do usuário é outro e do trabalhador é outro. O usuário precisa do medicamento naquele momento. O gestor, muitas vezes, tem a problemática de toda a burocracia do Estado, Estado, que eu falo Estado de gestão. E o trabalhador também tem seu tempo. Então, são tempos diferentes. E o Conselho Municipal é uma instância que escuta todos os segmentos. Então, a gente tem espaços que a gente faz deliberações. Então, esse é o espaço também dos conselhos regionais para ir lá conversar conosco, os sindicatos ir lá conversar conosco para a gente poder estar entendendo qual é a estrutura que está naquele momento. Então, o Conselho Regional de Farmácia teve um movimento, fez uma resolução que impactou diretamente com o dia a dia. Eu queria só falar algumas situações que a gente estava falando de fluxo, o que a gente percebe dentro e não é desta gestão atual, não existe uma política eficaz para o cuidado da saúde do trabalhador e do servidor municipal. Não existe. E a gente sabe, só concluindo assim, que se o posto funcionar bem, vai diminuir lá o movimento das emergências nos hospitais. Exatamente. Porque o SUS é a segunda diretriz do SUS é a promoção e prevenção da saúde. Então, se dá lá no posto de saúde. Se o usuário está com medicamento, está tendo feito ações de prevenção e promoção, muitas vezes é estabilizado na unidade e não tem as crises que vão para lá. O que a gente percebe é que cada vez mais as doenças crônicas é que estão enchendo tanto os PAs quanto as emergências dos hospitais. Então, é uma sequência. mas voltando especificamente de linhas de cuidado e políticas de atenção. Pode ser depois? Pode. Vou te interromper de novo. Eu ia dizer que começava o próximo bloco com o Major, mas eu já tinha que pedir, já está na hora de intervalo. Está bem. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos logo em seguida com o debate TVE desta noite. As unidades de saúde do município, a questão da sua segurança é o assunto no programa de hoje com os nossos convidados que são o secretário-geral do Cine Saúde, Júlio César Gizian, o comandante da segunda e terceira companhia do primeiro batalhão de polícia militar, Major Fábio Kuhn e a coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, Mirta Zenker. Lembramos que esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e no site da TVE e você pode participar sim pelo 984-516-352 que é o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da TVE para você mandar o seu recado e aqui no debate TVE a gente responde ao vivo. Mirta, só para concluir o que tu estava falando sobre a questão dos fluxos, é isso? E da interferência do Conselho Municipal de Saúde nesse sentido? Na verdade, o que a gente tem percebido é que não existe uma linha de cuidado para o trabalhador e para o servidor municipal, então existe relatos de situações muito graves que acontecem, de violência que acontecem e não tem um acompanhamento funcional, não existe um acompanhamento psicológico, não existe um acompanhamento jurídico, então é isso que aí os sindicatos têm que estar fazendo esse papel. Mas aí o sindicato solicita para o Conselho como é que vocês fazem ou entra a Secretaria Municipal da Saúde diretamente? Nós, a gente, o nosso foco é a Secretaria Municipal de Saúde, a gente sempre cobra dele da Secretaria e da Prefeitura políticas de assistência, né? A gestão tem que estar fazendo esse papel de política, de atenção à saúde do trabalhador, ao do servidor municipal para poder estar acompanhando essas situações. A gente tem, e assim, situações, às vezes, de prevenção, que a gente estava falando de prevenção antes, né? Simples, fizeram uma uniforme para os agentes de saúde e agentes de endemia igual ao da Brigada e são colegas nossos que entram dentro dos bairros, que tem que fazer a visita domiciliar. muitas vezes eles eram confundidos com a Brigada. Então, são ações que são preventivas que a gente tem que estar atento. E aí vem a denúncia para o Conselho Municipal. Perigo. É risco. Então, retomaram, né? Então, os agentes comunitários estão contra o informe, mas a gente precisou intervir com o Conselho Municipal de Saúde acolhendo a demanda e as denúncias dos trabalhadores. Então, nós estamos efetivamente outra situação que o Júlio falou no início, né? É não ter o serviço de portaria. Então, assim, não é o agente que deveria estar fazendo a segurança e não é, mas é uma pessoa, né? Que está lá na frente com o uniforme que possa estar fazendo esse vínculo, né? Da comunidade, de conversar com a comunidade. Então, é um... E não colocar uma outra política no lugar. Estão retirando, terminando os contratos e não estão colocando outra política no lugar. A política da humanização não estão enfatizando na política da humanização. A política da humanização é isso que a gente está falando, todo esse olhar de poder estar fazendo a prevenção, de... Então, de cuidado, né? Não só do trabalhador, que a política da humanização é isso, né? Que se trata, não é só do acolhimento, mas o cuidado com o trabalhador. É o cuidado com o usuário e o trabalhador. É uma pena que a Secretaria Municipal da Saúde não atendeu ao nosso convite, porque seria importante que estivesse presente aqui e até para debater esses assuntos, porque o nosso... A intenção aqui é debater as ideias, né? E mostrar os vários lados e os vários desenvolvimentos de como estão se desenvolvendo essas atuações. Major, queria ver com o senhor, já houve casos, como é que a... da Brigada Militar prestaram serviço de escolta, por exemplo, ao SAMU, ou a... A atendimento, a Mirta já está respondendo. Sim, já aconteceram vários casos onde nós fomos acionados porque em tese, um bandido, né? Foi balhado e pediu ajuda no posto de saúde e o posto... A equipe que atendeu inicialmente viu o caso e entendeu de remoção para um hospital. Só que a equipe, o próprio SAMU, os médicos do hospital ficaram com medo de ir sozinhos, né? Com a ambulância e pediram que nós escoltássemos. Medo de uma... de finalizar a execução no meio do caminho ou até um resgate, enfim, de uma quadrilha que fosse, né? daquele aliado, né? Então, tem várias situações. O SAMU, por exemplo, ele nos aciona seguidamente, né? Porque ele é chamado, ele é acionado e tem medo de ir naquele local. Tem medo de ir naquele local porque é de risco e tal. Tem medo de... Como já aconteceu, né? De serem assaltados, né? Então, é muito triste. Isso é lamentável. E isso independe de ser imposto de saúde ou não. Isso pode ocorrer em qualquer lugar da cidade. Qualquer lugar. Qualquer chamado 9-2, mas em postos de saúde, né? Em locais vulneráveis, é muito comum. Chega a pessoa lá enraivecida, quebra vidro, bota uma arma na cabeça do médico, acha que o médico não quer atender ou a pessoa lá que está fazendo, né? Um corpo mole para atender a pessoa. Então, são várias situações que nós somos acionados, inclusive dessa descolta, né? Do posto até o hospital, onde a equipe ficou com medo do resgate ou até uma finalização da execução. Isso é um relato constante, né? Ontem, na reunião da Cosma, teve representantes do sindicato, dos condutores do SAMU, de ambulâncias, e eles estavam fazendo esse relato, né? De como eles estão vulneráveis, né? Nos atendimentos, porque eles têm que ir, muitas vezes, até a casa, né? Dos locais, e muitas vezes, são bairros que são vulneráveis, que são territórios de violência. Então, isso é uma preocupação. E eles fizeram um relato que muitas vezes não tem condições também de escolta, né? Então, é a gente ver a vulnerabilidade do trabalhador também nesse sentido, né? E já com situações, de baleado, né? A ambulância, né? Então, tem essa situação. Esse protocolo com a Cruz Vermelha, está ocorrendo a realização de um protocolo dos trabalhadores em saúde com a Cruz Vermelha para que sejam melhores orientados ou o que tem. Como é que vocês analisam essa questão? Eu acho que, basicamente, toda a proposta que vai trabalhar na linha de resolver ou minimizar esse impacto que os trabalhadores vêm sofrendo ao longo desses períodos, que a gente, principalmente, enxerga como uma evolução muito grande, eu acho que são fundamentais. No dia de ontem, nós tivemos uma outra colega que teve na Cosmã, então, eu realmente não estou apropriado sobre esse protocolo com a Cruz Vermelha, né? Não estou apropriado para falar sobre o assunto. Mas eu acho que a gente tem que ter uma preocupação maior, o Major, com certeza, não tem condições de estar se referindo ao assunto, mas, assim, a questão da segurança está muito ligada à falta de pessoal, constantemente a gente ouve que uma quantidade enorme do efetivo vai à reserva e não tem efetivamente essa reposição. Isso vai refletir em todo o município, em todo o Estado, a segurança, então, com a falta de profissional efetivamente ficar claro, né? Então, quando a gente enxerga cada vez mais os níveis alarmantes da segurança, eu acho que precisa aí o gestor público precisa ter essa visão maior com a segurança, né? Então, por exemplo, o ano passado, falando um pouquinho de relatos, nós tivemos, ali na Vila Tronco, tem um posto nosso da estratégia, que por duas vezes teve que ser escoltado porque o próprio posto foi alvejado, né? Então, ou seja, o trabalhador tendo que estar se escondendo embaixo de mesas por ter sido alvejado num tiroteio que não, eles não tinham nada com isso, né? E eu acho que assim, a gente tem que falar de, são dois tipos de violência neste caso especificamente. Primeiramente, a violência do próprio território, né? Como falava o Major Fábio, é a questão das disputas que existem e agora uma outra questão que aí é maior que é o próprio usuário que vai ao posto de saúde e que infelizmente agride o trabalhador da saúde. Então, por exemplo, aqui no Belém nós tínhamos uma unidade onde eram três equipes, né? Cada equipe tem ali dois técnicos de enfermagem, uma enfermeira e um médico. Nesse local, especificamente, duas trabalhadoras foram agredidas, tá? Isso gerou um problema enorme, a equipe foi completamente dizimada, tá? Uma foi para um lado, outra foi para o outro e quem é que perde efetivamente com isso? Há muita transferência de trabalhadores, assim, de locais? Ocorre quando tem esse tipo de situação, né? ocorre, é claro que os trabalhadores... E é frequente isso? Sim, é frequente. Então, quer ver um outro problema grandioso que nós temos? O agente comunitário de saúde, por exemplo, ele tem, a legislação, a PNAB diz que ele tem que residir no território, tá? O que que ocorre se aquele trabalhador em algum momento, por exemplo, não levou um medicamento para determinado usuário que pedia aquilo e aí, por consequência, gerou um atrito? Como é que ele faz se ele não pode mais sair do território porque senão ele é demitido por justa causa? Então, isso é um problemão que tem. A gente, inclusive, está tentando fazer essa discussão, né? Porque a gente fica perguntando o seguinte, é de fato necessário o agente residir no território? Ele não pode ter um conhecimento grande do território em curto espaço de tempo? Né? Então, essa é uma das questões que a gente, de fato, vem falando. Outra questão que é importante também, a própria, a própria, a visita dos agentes de combate de endemias, né? Que precisam, hoje, fazer visitas sozinhos, um do grande pleito dos trabalhadores é a visita em dupla, né? A gente não consegue ter isso da gestão pública. Então, acho que a gente tem muitos problemas na qual o gestor precisava ser um pouquinho mais sensível, né? Então, essa situação que eu falei lá no Belém, ela tem outras em tantos outros lugares, né? Então, aqui no Protásio Alve, por exemplo, a usuária disse que ia botar fogo no carro da enfermeira, porque a enfermeira não conseguiu dar atenção que a usuária queria. Então, são dois tipos de violência na qual, acho que era preciso que o usuário tivesse uma compreensão maior da dificuldade do trabalhador em saúde, porque tem muitas unidades que a situação é completamente precária. E tu acreditas que dando visibilidade a isso pode melhorar? Mas, com certeza, eu acho que o usuário precisa entender também a posição daquele trabalhador que está na ponta. Tá certo. Tu falou agora sobre o... O Júlio falou agora a questão dos prédios. Como é que vocês têm alguma interferência porque parece que a maior parte dos prédios, a estrutura deles já tem uma certa precariedade? Como é que... Nós temos... O Conselho Municipal de Saúde já há seis anos já tem, junto com o gestor, estudado as estruturas das unidades de saúde e feito uma planilha de obras. Então, essa planilha de obras foi pactuada junto com os conselhos distritais, conselhos locais, distritais e o municipal, junto com o gestor público. Então, mas tem unidades que já tem terreno, já tem toda uma planta para o posto ser executado, só que falta verba para execução. Tem unidades que faz 12 anos que está na planilha de obras para estar fazendo execução. e são unidades precárias. Unidades que não tem, a gente não tem dentro dos nossos unidades não tem PCCI. Então, isso é uma preocupação. Mais denúncias entre os dois aqui. Olha só, a gente tem pouco tempo agora, eu queria que cada um falasse um pouquinho uma palavra final sobre o tema, acho que começa com uma Jaca, na sua visão para encerrar esse assunto. Olha, a minha é propositiva, é estimular a prefeitura municipal através dos gestores, isso eu falei inclusive da manhã na frente parlamentar. Sim, são duas frentes, só para explicar, são duas, uma discute a segurança da qual o senhor participou e a outra discute a saúde, mas que nesse momento está discutindo a saúde e segurança. E precisam interagir para achar uma forma de se ajudar no atual contexto. Então, é isso, é que haja uma integração com os postos da Brigada, cada posto de saúde, os gestores procurem essa comunicação para que possamos estar presentes em horas, em momentos que realmente vocês sintam essa necessidade. porque acontece isso, de ter assim, informações ou coisas que chegam nos postos e dar aquele alvoroço interno. Então, é por isso que a comunicação está faltando comunicação, então. É importante. Rapidinho, atua, só assim, bem rapidinho mesmo. Tá bom, eu vou ser breve. O que nos causa incômodo é que os usuários não estão, estão deixando DI para atendimento também, atendimento especializado por falta de segurança. Então, a gente tem acompanhado o relatório final de gestão de 2016 e diminuiu muitíssimo o atendimento da especialidade da vila dos comerciários pela situação que ocorreu. Então, é disso que se trata. A gente está deixando de fazer a atenção à saúde que deve ser feito pela falta de segurança. Então, eu acho que isso que a gente vai ter que estar fazendo cada vez mais uma, cada vez mais uma conversa para poder estar alinhando junto com as instâncias deliberativas e não deixar essa omissão que tem o Estado e o município na segurança que é a obrigação do Estado. Eu estou 15 segundos. A gestão pública precisa ouvir a entidade sindical. A entidade sindical é parceira, mas precisa ser ouvida. E o usuário aqui, como ela está dizendo. Tá bom, muito obrigada pela vinda de vocês. Hoje agradecemos a sua audiência e desejamos uma boa noite. Amanhã tem mais Debate TVA e a seguir tem o Jornal da Cultura. Tchau, 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 tchau. Debate TVA Apoio Cultural Banrisul O Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense